E o que faltou foi brigar mais um pouquinho. Gente, já já vamos entrar. Liga a televisão de vocês. Compramos o buquê de flores. Olha. Ela nem sabe que a gente tá aqui do ladinho. Que nervoso. Olha, gente, como ela tá ligando aqui. Gente, já estamos aqui. Todo mundo ocioso. É só um chororô dessas meninas. Você não viu televisão, não viu celular, não viu nada? Não sabia nada do que rolou então lá dentro. De jeito nenhum. Tá de puta ela dizendo aqui. Gente, vamos relembrar como foi a trachetória da Sandra. Olha aqui a trachetória dela. O ar te desviu até a eliminação. Sandra era uma das participantes da Vila. Como é que ela fizer aliança? Olha. 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 E foi pra casa laranja. Sandra. Tá linda ela. Olha que a gente conheceu o filho da fazenda. É isso. Vamos conhecer também. Ele levou... O prêmio. Eu quero saber... Tietursalismo. Tiettoi lá. Tiet трудo pessoal. E aí Vê que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a...